Eu duvido que ele não te procure depois desse vídeo. Eu duvido. Gata, assiste até o final que eu vou te entregar hoje o suco. O suco do entretenimento, o suco da Maldiva. Então se liga aqui nesse vídeo que aqui hoje tá babado. Vem pra cá, se inscreva aqui nesse canal maravilhoso, gata. Aqui sempre aprendendo, sempre ganhando, sempre se conectando com você mesma, comigo, com as nossas amigas todas por aqui. Vem pra cá, se inscreva. Já vai dando like, gata. Não faz a louca. Bora dar like aí, já compartilhar com as amigas e tudo mais. Então seja muito bem-vinda, Carol Dutra. Sempre aqui, todas as semanas, trazendo o melhor de relacionamentos. Quando a gente fala sobre relacionamentos, quando a gente fala sobre autoconhecimento. Tô lá no Instagram também. Bora me seguir lá, gata maravilhosa. Bora? Carol Dutra, ponto oficial. Tô te esperando lá, diva. Vai e me conta que você veio aqui no YouTube. Que eu adoro fazer, adoro esse entrelaçamento aqui, certo? Bora me seguir lá também. Eu duvido que esse cara não venha atrás de você depois que você fizer tudo isso que eu vou te explicar aqui. Quando uma pessoa se interessa muito mais pela outra, quando uma pessoa se interessa pela vida da outra, em querer conquistar a outra pessoa, em querer saber da vida da outra pessoa, nem que seja por curiosidade, tá gata? Mas muitos caras querem saber como você está. Muitos caras vão jogar com você pra saber como você vai reagir àquela jogada dele. Um pouco cansativo, digamos assim, porque hoje em dia ninguém tá muito afim desse negócio de joguinho. Mas a gente não pode negar que isso existe. Não existe? Existe. E a gente tem que lidar com isso. Se você quiser lidar, você lida. Se não quiser também, tchau, beijo e segue a tua vida maravilhosa. Vale a pena, né? Se não vale a pena, minha filha, é vida que segue maravilhosamente. Bom, quando que o cara, ele vem te procurar? Quando ele percebe que, apesar de todas as brincadeiras, todos os joguinhos, toda aquela encenação de estou afim, não estou mais afim, enfim, né? Você sente muito que, muitas vezes, esse cara, ele demonstra pra você que ele tá super afim, que ele tá na tua. E aí você, claro, cria uma expectativa em cima disso. Poxa, o cara tá na minha, tá me mandando mensagens, tá me vendo, tal. Dali a pouco, esse cara dá uma sumidinha, tal, fica mais na dele, não manda mais mensagens. Eu sei que vocês me mandam muitas perguntas assim. E aí, Carol, devo mandar mensagens ou não? Eu acho que fica a seu critério. Mas, muitas vezes, o cara faz esse joguinho que é um pouco chato, né? Digamos, convenhamos. É um pouco chato, mas ele, muitas vezes, faz isso. Talvez ele nem tenha essa consciência, tá? Porque, muitas vezes, isso é inconsciente. Mas, ele faz isso pra testar o teu nível de interesse por ele. Sim, gata! Porque, às vezes, o cara, ele não confia nele mesmo. Ele não tem segurança em si mesmo. Então, ele precisa testar a outra pessoa. Ele precisa perceber se a outra pessoa ainda gosta dele, tem algum sentimento por ele. Sabe aquela pessoa que é meio carente? Aquele cara que, toda hora, fica, né, te testando? Pois é, é uma pessoa carente e insegura. Então, ela precisa te testar a todo momento pra saber se você ainda está afim, se você ainda gosta dele e coisas a mais. Se ele já está longe de você há algum tempo, se vocês já não estão se falando, ou, Carol, a gente fala muito pouco, mas perceba, assim, que não tem muita interação. Poderia estar melhor? Poderia. Mas, não tá rolando isso. E como que eu faço esse cara vir atrás de mim? Primeiro, ele vai querer saber como você está. Quando a gente faz um movimento de gerar curiosidade na outra pessoa, é quando você simplesmente some. Quando você sai de cena. Simplesmente sai de cena. É interessante que você faça algo do tipo. Você está bastante presente ali na rede social, postando suas coisas, tal, tocando a sua vida. Ele está sempre olhando suas coisas, sempre aqui, ó. Olhando seus stories, status, né? Sempre ali de olho. E, do nada, né? Do nada, a lindona aí pega e vá, pô. Vou dar uma sumida porque tomei de saco cheio. Todo mundo tem essa época, né? Mulherada tem aquela época do mês que gosta de ficar mais quietinha, reclusa. E você vai aproveitar e falar, ó, vou dar um tempo pra também pensar sobre o meu relacionamento. Que eu acho que é o mais importante. Essa relação aqui, será que eu estou? Será que eu não estou? Será que vale a pena? Será que não? Então, você tira esse tempinho pra você pra repensar também. Repensar se vale a pena, sabe? Esse cara aí na tua vida. Se ele está brincando muito, está com muitos joguinhos. Poxa, não está legal. Porque o cara joga tanto e não vale a pena. Porque vocês quase não ficam juntos. Então, você tem que repensar muito isso. Nesse tempo que você vai dar esse tempo pra você, pras redes sociais e pra tudo. Então, você tira ali uma semaninha já pra ficar de boa. Isso vai gerar no cara curiosidade. Ele vai querer saber o que você está fazendo. Se você já está com outra pessoa. Se você está fazendo alguma coisa. É claro que minimamente, minha amiga, esse cara tem que estar interessado em você. Se ele não estiver nem aí com você, obviamente que ele não vai vir atrás. Isso é óbvio. Eu não preciso nem falar isso, tá? Mas, minimamente interessado em você, para ele vir atrás de você, ele tem que estar no mínimo curioso. Poxa, ela estava aqui sempre muito presente, postando as coisas dela, mostrando a vida dela. Você dá até uma aumentada um pouquinho antes de você sair. Você até posta mais. Pra quê? Pra aquele cara ficar sempre acostumado com aquilo ali. Gente, isso é comportamental. Então, você está ali, né? Alimentando aquele cara com várias coisas novas. Dali a pouco, você, vá, cortou. Zero. Como assim? Aconteceu alguma coisa? Será que ela está bem? Será que não está? Será que ela está com outra pessoa? Sumiu? O que está acontecendo? Se esse cara se importa minimamente com você, ele vai querer saber o que está acontecendo. Se esse cara for um cara super egóico também, e que ele está mais preocupado com ele do que com você, ele também vai vir atrás de você. Sabe por quê? Porque ele quer saber se você já tem outra pessoa. Ele quer saber se aquele lugar dele ali na sua vida já foi trocado por outro. Exatamente. É nessa hora que esse cara vem atrás de você, que você tem que estar muito ligada. Muito ligada. Por quê? Porque ao vir atrás de você, você vai percebendo, você vai tateando a conversa, você vai percebendo o que esse cara tem pra te falar. E aí, tudo bem? Como é que você está? Faz tempo que eu não te vejo. Deu uma sumida. Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. E você? E trata ele maravilhosamente bem, como se nada, absolutamente nada tivesse acontecido. Eles adoram fazer isso, né? E aí, você trata ele bem, tá? E aí, você vai percebendo. Ah, tá, não sei o quê. Terminou a conversa, minha amiga? Esse cara te convidou pra sair, ou convidou pra fazer alguma coisa, tá? Tem uma interação, tem uma continuação, esse cara ainda gosta de você, ele sente alguma coisa por você e talvez ele esteja só fazendo joguinhos ali pra tentar te conquistar. Pra tentar ter aquela certeza que eu falei no começo do vídeo sobre você. se você ainda gosta dele. Muitas vezes o cara faz isso inconscientemente, tá? Ele faz isso, por quê? Porque ele é muito inseguro. Então, ele precisa ter a sua certeza pra que ele realmente toque esse relacionamento pra frente. Muitas vezes o cara, ele precisa dessa certeza. Poxa, se eu estou com uma pessoa, geralmente é um cara evitativo, tá? Passa por alguns tramos, ou então, uma pessoa que tem uma dificuldade de se relacionar. Então, ele vai te testando, ele vai olhando até onde você está afim, até onde você é uma pessoa que ele, segundo ele, você seja confiável. Então, ele vai te testando. Ao perceber que você é uma pessoa que está ali dentro dos parâmetros dele, ele com certeza vai querer ter algo com você. Ele vai te procurar para querer sair com você. Por quê? Porque tem um intuito. Perceba isso. Quando ele vier atrás de você, existe um intuito. Qual que é o intuito? Sair de novo com ela. Conhecê-la melhor. Me aprofundar mais nela. Por quê? Porque eu percebi que esse tempo que ela ficou longe, eu posso perdê-la. E realmente eu posso perdê-la. E ao perceber isso, eu caí em mim e eu fui atrás dela. Por quê? Porque eu preciso ter certeza dessa mulher na minha vida. Eu tive uma quase certeza que ela é realmente uma mulher muito especial e que eu não posso perdê-la. Isso também, esse detoxzinho, ele serve pra isso também. Pro cara perceber que, opa, peraí, não tá ganho não, gato. Então, nunca tá ganho, né, gata? Não tá ganho não. Então, o cara vai ter que se esforçar mais pra sair com você e pra tentar te conquistar também. Agora, aquele cara que não tá nem aí com nada, né? Aquele bom vivão, que tá ficando com você, mais uma lista de contatinhos, é aquele que vai, ele vem, talvez, né? Se ele tiver interesse minimamente em você, ele vai vir, vai conversar com você e, ó, sumir. Não só isso, ao final da conversa, assim que ele ficar conversando com você, você vai perceber que não houve nenhum convite pra vocês saírem, não houve nenhuma interação de continuar essa conversa, ou seja, ele veio, perguntou e simplesmente se afastou. Você entendeu? Você percebeu isso? Por quê? Porque ele queria saber se você estava com alguém, ele queria saber se aquele lugar dele ainda tava ali ou já foi trocado por uma outra pessoa. Então, minha amiga, é maldiva sempre, entendeu? É maldiva sempre. É você sempre maravilhosa, é você sempre no topo, é você sempre, sabe? Ótima. Ótima. É você sempre assim. Por quê? Porque se a pessoa vem e ela vem te testando pra querer saber se você ainda gosta dela, pra querer saber o que que tá acontecendo na sua vida só por curiosidade, ou então pra enaltecer mais ainda o ego dele. Minha filha, você vai tirar isso, ó, de letra. De letra. Então, gata, sempre maldiva, maravilhosa, se amando sempre, se cuidando sempre e percebendo. Quando ele vier atrás de você, dá esse detoxinho. Quando ele vier atrás de você, perceba a conversa. Te convidou pra sair? Massa, legal, é um cara que tá afim. Não te convidou pra sair? Terminou o assunto ali, gata? Ó, linha na pipa, tá? Não vai perder tempo com gente que não quer nada com nada, né, meu amor? Você é linda, maravilhosa, merece o melhor. Tá certo? Gostou? Já deu like? Agora compartilha com as amigas, tá bom? Super beijo, se cuida, até amanhã. Amanhã a gente tá aqui de novo. Até mais.